Ah, eu vi, eu vi desanimado, as caras, eu tenho vontade da nossa coisa, né? Desde a primeira sismo, isso é sacanagem. Não, o mapa é assim, é bom porque é nostálgico pra quem joga aí no começo, mas a mesma recompensa, velho, foda. É da hora assim, pra quem não teve, né? Aí numa galera, vamos fazer aquele mesmo esquema, cara, no mesmo lugar, Santi. Só tem um esporte. Era, podia mudar de mapa, mano, porque aquele mapa, mapa abuso. Tem cara comigo. Tá vindo com o brabo aqui, tá roxando o brabo, tá aqui, tá aqui, tá aqui. São dois, são dois, são dois. Dei uma nele. Entrou? Deploiado. É sim. Deixei o inimigo. Tomou, tomou. Dei muito tiro nele também. Recuou, recuou. Dei com você, hein? Cadê esse cara? Dei comigo, já foi. De frente, ó. Cuidado. De cima tem. Ah, mano, dá um um aqui, cara. Tem cara em cima do calpão, em cima do calpão. Tem que pegar a cor, vem, sim. De frente, ó. O cara que me matou, o brabo matou. Cuidado, tem mais. Foi direto aqui. Tem mais, ele tava em cima do... Ele tava em cima do calpão. Ele tava em cima do calpão. Foi todo? Tinha dois aqui. E a minha torreta? Não atire em ninguém, velho. É inacreditável, isso. A flight revived vai chegar em um minuto. Eu ia dar uma pecado na cara desse cara aqui, mano. Eu matei ninguém. Eu matei dois. Eu matei dois. O inimigo já foi, já, então. Já. Agora eu matei dois. Dois, dois botes. Ô, lagado. De noite tá foda jogar, hein, mano. Só mito, velho. Depois das oito e meia, nove horas. Viu, de noite tá foda jogar, mano. Depois das oito e meia. Mas agora de dia, tá gostosinho. Você nem tá jogando muito também. Viu, de noite. Eu tô rindo, bravo, porque ficou calado, bravo. Eu entendi o que você falou, senhor. Não, o lagado tá falando contigo aí, bravo. O que você tá falando, lagado? Eu não escutei não. Não, você falou aí. Eu entendi o que você falou. Tá baixo, mano. A caixa tá baixa? A sua. Agora melhorou. O lagado, o lagado, o bravo falou que a noite tu não tá jogando muito. Ah, eu tava zerando o jogo no Game Pass lá. Essa semana já vai acabar a assinatura. Eu também tô pensando de fazer, mano. Não sei se você viu falar dele. Qual? Joguinho assim, eu zerei com uns parceiros lá, mano. Que tiverem jogando co-op. Mas, pô, o jogo é assim. Mas é divertido, é legalzinho o jogo. Eu quero... Eu quero... Bora, bora, bora. Tô tirando mais. Da onde? Eu quero... Eu tô tirando mais de um cara, mano. Da onde, mano? Pula, pula, pula. O que é que é? Não vai pegar tiro lesão, não. Caralho. É, era melhor não ter tirado no nosso L, campeão. Morreu à toa. Podia estar vivo. Tem muito cara de... Tem muito cara de... Vamos pegar o bondinho. Espera, espera. Cadê os cara? Vamos, luteadores. Vamos. Não dá pra botar a habilidade aqui no bondinho. Eu vou passar a mão na bunda. Eu vou passar a mão na bunda no escuro. Vou encoxar. Tá muito cara, né? Pula, caralho. Olha aqui. Gas ponte. Desculpa, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Veja a impressão dos drop ali, ó. Ah, vou pegar, não. Um fire drop já. O airdrop está chegando. O cara está trocando aqui em cima. Eu estou escutando também. O tiro é bot. Não é bot sim. Não é bot não. Está na torre, na torre, na torre, na torre. Está mais em cima, mais torre. Desceu, desceu, desceu. Dropou, dropou em cima. Está na minha trap. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu, desceu. Muito, muito na merda, o cara aí. Desceu, desceu. Desceu, 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 desceu. Está em cima, está em cima. Desculpa. Desculpa. Ah, tem um safety. eu morreu 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 luquinha tomou o olho ninguém entra agora que tá aqui Mano, não sei que eu queimou o que eu gostei, mas não dá baitinho, sei lá, esse cara trabalha muito boa. Mais um. Caralho, esse aqui foi bom, hein? Esse cara aqui foi o que pegaram o drop. Calo! Fala Eric, beleza? Não, mas a chave não tá aqui nesse corta não, hein? Você levou ela? A chave não tá comigo não. Não. Só se tiver no contato, porque pelo que eu vi aqui em cima, a do Gol tá, que eu lavei. O Gol já tá lavado. E solta, né? O Gol já tá lavado. Tá bom Eric, valeu. O Gol já tá lavado. O Gol já tá lavado. O Gol já tá lavado. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, perigoso. Tem cara aqui, perigoso. É play, é play, é play. Tua cara em smoke, é play. A água está lavado, ó. Olh, 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 olh! Aroomi! Saquei duas traps aqui. Esquerda e direita. Sniper? Olha o lagado Tirou a caixa Aí é pro lagado Tem cara aqui É bote, é bote, é bote Bote, não Já achei o sniper deles, já achei É, tem dois mano, dois sniper Tomou Vem com seis segundos eles tem que vim É só segurar rapaziada Segura que eles vão ter que vim Ó, tem cara daqui ó Tem cara da dentro que eu marquei Já estamos certo aqui Aí ó Boa lagado Não ruxa, não ruxa Safe é nosso Eles vão ter que vim Vou meter o bagulho da tirar aqui Ele vai levantar lá que ele caiu safe Joga no... Joga aqui bravo, ó Joga aqui no alto aqui ó Joga no alto É Tô só esperando a trap carregar aqui Tô sacando trap Opa 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 Ó o PQD lá Nossa, o gás demora pra fechar não Olha a lerdeza Quando você quer que feche rápido Sniper lá ó Onde eu marquei Cuidado Não fica parado não Nossa, ele tomou cento e trinta na cabeça velho Se fosse dele que ele tinha caído Vai bota a cara aí Zé Ruel Agora eu quero ver Ixi, caiu drop aqui Ó o carro Vai ter que vir A motinha, motinha, motinha Vindo ali ó Opa Bateu, 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 bateu Tá aqui, lagado, ó Claudio toma aqui aí Aqui embaixo tem aqui ó O inimigo eliminado Lagado, aqui dá tempo, lagado Aqui ó O que que eu vou marcar? Eu não tenho lá Minha torreta funcionou Minha torreta funcionou Hum Trilha, eu tenho um Eu tô sim Vê, o cara vai morrer por gás Saiu Eu quero trap no chão aqui Eu quero trap no chão aqui Trap deployed Carrega o meu Tá tacando trap, tá tacando trap Es 엄마 Ah não Vem lá, lagado Olha lá, lagado Eu tô nãoatei, lagado Eu tô nãoatei Boa Vamos safe, vamos safe Vamos pegar aquele outro Aquele outro morro aqui, ó Vamos? Tá com a trap aqui, gente aqui não tem que subir ele tá cheio é nós o mais três é então aqueles caras de lá vocês repararam que a safe tá mais lenta ou só eu reparei isso daí a primeira que é rápido a primeira vai diminuir nossa tem uma granada no pé o cara na frente aí tomou muito 3 derrombados 3 derrombados maluco caiu na minha trepa jogaram muito mano e aí e aí e aí e aí